Ainda, boa noite. Boa noite, todo mundo. Meu nome é esse espaço aqui, Adriano, que está fazendo esse pecado com vocês. Meu nome é Adriano, e faço parte da Cor Calça, que é o ONG de Direitos Humanos aqui na Baixada Fluminense. E a gente está ali com uma campanha de prevenção dessas terraias. Quem quiser pegar a camidinha, está ali de graça. Não é pra fazer bolinha, não é pra ficar, tá legal? Só precisa que vocês deixem em contato pra eles pegam a camisinha ali. Amor! Os olhos da ciência que desperda depois voam os tambores em anúncia boa nova. Amigo de antigo, o mundo parece a sorte da guerra da liberdade. A força da liberdade. Só se ela anda nessa casa de agilando, pergulho de olho aberto a mão, a pica que foi. Só se ela anda que a pessoa, cada busca é a sua pessoa. A paz vibra da liberdade. O mundo parece o mundo. O mundo parece uma força que é uma força derados que é uma força que é uma força e uma força armada. A força O brilho vegetal já coloria a simbologia Espirando e eu salando a pulsação da massa E o circo de cantina me cantou outra vida De maneira de viver a santa do ar A corvem foi amar com a bandeira que mudia E a favor da excelência registrado Contora pra Deus, amor Quando a luta é a sua cruz Pague sua vida, meu filho, abrigo O brilho vegetal só vai ser Pervalece o amor Nem meiorå Luta na cadeira E a luta é a sua cruz Penaka luta nas mãos Fßen e peda Siga Conde F unfor